e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade largas mobile e nós vamos fazer hoje o último desafio que é o desafio de número 6 do bárbaro né então vamos lá deixa eu pegar aqui a minha colinha básica a colinha básica vai ser o seguinte geralmente o pessoal está pegando esse sapossauro tem que ter sempre a prima dona no lugar o pessoal coloca esse polvo negro eu já vi né pessoal não era prima dona caracos prima dona aí eu vi outras combinações colocando o arauto da luz e perseguidora então o que é mais eu vi a outra combinação com o sapo mas troca esse aqui pelo incinerador então você vai tentando assim várias combinações não é só porque deu comigo que pode dar certo para você porque o inteligência artista ele vai mudando né mas eu vou tentar chega de dia longas vamos tentar essa combinação ok oh 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 vamos prima dona vamos prima dona O bom é que ela recupera rápido, né? Eu vou soltar isso aqui, vou atrair tudo pra cá, eu vou soltar o sapossauro. Eu vou atrair pra cá, porque o ataque dele, ele atrai. Pronto, foi. Agora vamos parar, ó. Caraca. Vamos, prima dona, vamos prima dona. Por enquanto está indo. Ah, ferrou. Espera, 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 espera. Eu vou ativar esse automático. Então... A minha jogabilidade é no modo semiautomático. Semiautomático. Acho que está indo, velho. Acho que... Como assim a última fase ser assim tão... Tão simples? Esperava mais. Sério, velho? Como assim? Eu esperava mais. Conseguimos aqui o nosso último herói. O bárbaro. O bárbaro. Né? Então vamos aqui para a nossa lista de heróis. Conseguimos aqui. O bárbaro. Yeah! É... Então... Nós vamos fazer aqui o ritual. Ritual esse de... Cadê, 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 cadê? Ritual esse de alimentar ele, né? Então... Vamos colocar uma alimentação mais... Cadê, 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 cadê? Uma alimentação mais substanciável. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esses aqui. Eu vou colocar até pelo menos level 30. Level 35. Que maravilha! Beleza! Agora vamos pegar uma... Outra alimentação um pouco mais... Consistente. Vou colocar uns 900 e pouco. Uns 930 e pouco. Uh! Já dá uns 10 level, cara. Beleza! Agora vamos para outra alimentação até o level 60. Tem comida sobrando, né? Então... Vamos... Vamos gastar, né? É... Agora o... O bárbaro aqui, ele já tá no level 60. Vamos subir o ranking dele. Vamos subir o ranking dele. Beleza, ranking 2. Ranking 3. Sonido emhanc. Galera, será que vai pelo menos até um ranking 7? Hehehehe. Roya buy, Jr. ăng minh. Juntala. O Ranking 4. Dos meus heróis comuns, eu estou tentando botar todos para o ranking 8, né? Nossa, isso eu vou dar uma acelerada, né? Para não deixar vocês esperando. Eu quero deixar ele pelo menos até o lilás. Mais um ranking. Vou dar mais uma acelerada, né? Por causa de vocês. É... não vai dar não. Talvez eu faça no outro dia, mas eu acho que dessa vez não vai dar porque eu vou precisar de... do Braveheart, né? O coraçãozinho para... ou STA ou VIGS. Para poder fazer essa missão e conseguir aquele capacete. Preciso desse capacete. Preciso fazer esse aqui. Essas missão. Então, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir subir ele para o ranking 7. Mas, pô, a gente já conseguiu dar uma mega evoluída nele, né? Então, só tem esses três... esses quatro heróis para botar no ranking 7. Mas, vocês podem ver que eu estou deixando de pouco em pouco para o ranking 8. Os heróis que eu uso bastante. Então, eu vou fortalecer eles para fazer os restantes aqui dos Hero Stage. Aí, eu não sei. Acho que Hero Stage termina no 8, né? Eu não sei. Termina no 8. Eu acredito eu. Aí, se terminar, vai ser bom, né? Para dar uma evoluída aqui nos heróis, né? Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Nós evoluímos aqui o nosso herói, né? Para o level 60. O ranking... O ranking 6. Aí, pelo menos, ele está mais focado assim em cavalaria. Então, vai ser um herói bom. Mas, lógico que você não vai conseguir upar ele até o máximo. Porque você tem que comprar em eventos especiais, né? Ou você comprar os pacotes. Então, é mais um herói que também vai ficar parado, né? Então, é isso, gente. Então, deixa eu voltar aqui para o meu trabalho. E tenha um ótimo dia. E valeu!